Apesar das prisões de mais de 1.200 pessoas que participaram dos atos terroristas em Brasília, bolsonaristas radicais insistem em ameaçar a ordem e tentar levar o país ao caos. Frustrada a tentativa de golpe na capital federal, os terroristas, ditos patriotas, agora apostam na desordem geral da nação. Não passarão. Se alguma coisa de boa surgiu desses episódios do último domingo, foi a união de forças em defesa da democracia. Não só os três poderes se uniram contra o golpe, mas também representantes de todos, Todos os estados da federação se juntaram para defender o Brasil dessa onda de golpismo. Não passarão. Cidadãos comuns estão cooperando com as autoridades para tentar identificar pessoas e empresas que participaram, que incentivaram e que financiaram os atos golpistas. O país está vigilante, a democracia respira. Respira e toma um fôlego ainda mais profundo, a nossa boa e velha democracia se apresenta ainda mais forte que antes. Ainda que tentem, não passarão. Enquanto isso, detidos pela polícia, tios e tias do zap, revolucionários de internet, golpistas de todas as matizes e outros lunáticos congêneres reclamam, olha só, das condições do cárcere. Que dó. O ministro Alexandre, ele já avisou, prisão não é colônia de férias. Deveriam ter pensado antes de agir. Na política, assim como na física, para toda a ação há uma reação. Eila. Os terroristas, eles tiveram liberdade de pedir intervenção militar, eles interditaram rodovias por todo o país, eles acamparam em frente aos quartéis, eles vandalizaram Brasília e tiveram a pachorra, a audácia de tentar um golpe. Só que agora, agora terão que responder por seus crimes. A isso, damos o nome de justiça. E a nossa justiça diz, não se pode alegar desconhecimento da lei para ser poupado dos efeitos da lei. É o que o direito chama de erro sobre a ilicitude do fato. Só que o código penal, ele não dá refresco. Sabendo ou não das consequências do crime, o criminoso não será protegido pela lei. E que assim seja. É que a justiça, ela é cega não para poupar os criminosos. A justiça é cega sim, para não fazer acepção de pessoas entre ricos e pobres, entre velhos e jovens, entre negros e brancos. Não há que haver condescendência, muito menos anistia. Eu sou Raquel Xerazade e essa é minha opinião.